compras, a nossa vida está aqui e foi aí que ela caiu no golpe da serpente maligna que anos depois levaria a sua vida, esse caso é muito importante, eu peço que o senhor e a senhora não mudem de canal, vamos fazer reflexões morais, principalmente sobre a conduta de certas pessoas nesse meio evangélico, mãe da cantora Sara Maria